Então gente, o troço é o seguinte Estamos aqui hoje com o Ford F-150 XLT V8 Comprado no leilão 4x4 Estamos lavando ele agora Dando uma limpada nele Os bancos estão mais ou menos A porta aqui se abre assim por dentro Tá, ok? De uns banquinhos atrás aí pra pessoa sentar Tem um espaço embaixo pra guardar uns babus de ganga aí E tal, tá? Cortou na maciça Tem step ali pra você poder subir em cima Tá bom? Tem janelinha aqui Essa janelinha aqui legal Ela abre assim Vai pra vento E tal Ok? Tem bússola também Ah Então ela tá podendo desse jeito aí As rodonas dela estão uma maravilha Olha só que aro bacana que tem Rodona enorme Acho que nem tamanho Deixa eu ver o tamanho dela Ah Tamanho Aro 22 É Aro 22, pessoal Olha o tamanho do troço 4x4 Tá um pouco batido aí, sabe? Isso aqui é a parte da frente dele Esse carro aqui é ano 2000 Tá com 170 mil milhas Os aros estão muito bonitos Pro ano 2000 o carro tá bem cuidado Aqui a parte de trás dela A cama Colocaram esses plásticos Pra proteger atrás da cama Tem uma janelinha também ali atrás Janelinha de trás Esses troços aqui em cima Aqui pra chuva Tá? Tem até um Vizinho ali Quando você Coloca o sinal pra virar Liga também E aqui estão os carpezinhos Eu tô começando Vocês já sabem, né? Vocês já viram meus vídeos Como é que faz pra pintar carpe? Não preciso mostrar pra vocês, né? Passei respirador já E eles eram dessa cor aqui Esse aqui é o pior que tem Essa era a cor deles Eu troquei a cor Coloquei assim Uma cor cinza Mais bonito Dá pra ver de frente Tremenda, né? Eu também tinha essa tinta aqui Só que eu testei E não gostei Eu preferi ir com a Com a cinza, tá bom? Então deixa eu terminar Lavando o carro aí E já volto Vamos lá Então os tapetes já estão Limpo e pintado Eu dei a volta no pickup agora O Giovanni tá passando o aspirador Ok? O carro tá ficando limpinho Legal Comprei um estofado Pra colocar no banco dele Comprei esse produto aqui Pra limpar o motor Tá comprei um pouquinho De graxa aqui Então Você pega e coloca um spray Tá? Onde tá graxa Não precisa lavar o motor inteiro Só onde tá graxa aqui mesmo Porque o resto do motor Praticamente tá limpo Ele também tem esse tipo aqui 5.4 litros Ele tem esse tipo de filtro aqui Ok, né? Tá esse tipo de filtro assim Então eu tô com medo de jogar Muito água dentro Porque eu não quero Encharcar aquele filtro ali A gente não terminou ainda Só que acabou de lavar ele E passar o aspirador e tal E vamos continuar aí Vamos ver Então aqui tá o Que eu comprei aqui Pra colocar no banco dele Um estilo jamaicano aí Mas Vai funcionar Vai ficar do tipo Então pessoal O carro ficou desse jeito A gente lavou atrás A cama dele Essa porta aqui Abre assim Colocamos Colocamos o estofado No banco Que tava um pouquinho Rasgado aqui Colocamos o estofado Pentei o carpezinho Carpeela também Passamos o aspirador Aqui por dentro Deu uma limpada Nesse troço aqui Tava um pouco sujo Aqui você abre a porta Como vocês viram Tô com a mão suja Porque Jovem, how do you brain is down? Aquece Aí você baixa o banquinho Aí você também pode levantar Colocar a coisa ali embaixo Tá bom? Com licença Então O ar-condicionado Funcionou uma maravilha Tá com 170 mil milhas Que é muita milha Mas o carro Tá bem cuidado Não tá muito mal não Viu? Então Os blocos também tão bonitos Bonitos os blocos aí Só esse aqui Que eu tive que fazer isso daí Mas eu acho que um carro legal Um pica-pão bacana 4x4 Como eu falei pra vocês Tá ali Manual E aí você fecha Porta assim Assim Tem esse tipo de Filtro especial Que eu mostrei já Motor já lavei Tava um pouco de graxa Lá embaixo Lá Carro ano 2000 Um pouco de graxa Lá Também embaixo do motor Tive que dar uma lavada A única coisa que a gente teve que fazer nesse carro aqui Foi colocar Um Exausto novo nele Tá Ovinha da Silva Isso daí é novo Aquele troço lá Também é novo Tudo isso aqui Até na frente lá Tá bom Tudo novo Essa única coisa que eu tenho que fazer Tava bem Enferrujado por baixo E tava sem cano de escape Tava que colocar Senão Aquela barulheira Então é isso aí pessoal Ano 2000 170 mil milhas Paguei nesse carro Foram 2 mil dólares E Investi nele Nem 300 É 300 dólares 300 dólares Tive que pagar nele hoje Pra arrumar Levou uma semana Pro mecânico arrumar Não sei porquê O cara enrolou demais Não tinha problema Porque eu tinha outros carros Pra vender aqui Como eles já venderam Agora tem que ser aqui E daí quarta-feira eu volto Pro leilão E quinta Pra ir comprar Então tá bom pessoal Fica com Deus Todo mundo Dá um positivo aí Se vocês gostaram do vídeo A mão tá bem suja E fiquem com Deus Comparte os vídeos E se inscreva no meu canal Falou pessoal Tudo de bom Tchau tchau